Seu Mané? Ô, Seu Mané? Ô, Seu Sérgio! Ah, Filomena! O Seu Mané tá em casa? Papai saiu, Seu Sérgio. Viajou de madrugada. Não sabe quando é que vem. Ah, e eu queria ver pra poder pedir um negócio a ele. Ah, Seu Sérgio, depois você vem depois. Porque daqui uns cinco dias eu acho que papai chega. Cinco? Quer dizer que ele vem daqui uns cinco dias? E os cinco dias que ele viajou pra Natal? Ah, pois quando eu souber que tá em casa, aí eu venho, viu? Tá certo, aí bate aqui. Seu Mané, Seu Mané, você é por aqui, Seu Mané. Seu Sérgio, eu não saio de casa não, homem. Olha, durante essa campanha, meu filho, eu vou passar esses três meses em casa direto, atendendo o povo direto, não é não, Filozinha? É, papai. Filozinha sabe aí. Seu Mané, seu Mané, você não pode sair de casa não, porque senão você vai, você perde. Eu não sou homem pra sair de casa e desprezar meus eleitores, não. Quem faz isso sabe quem é? Sim. É o prefeito corrupto, o tal do Chico de Otano, viu? Seu Mané, é por isso, Mané, que ele não vai ganhar, Seu Mané. Quem vai ganhar vai ser você. Ah, pois valeu, meu eleitor, velho. Seu Mané, seu Mané, após eu vim pedir um negócio a você. Eu vim pedir um negócio a você. Que negócio é? Você quer pedir pra eu fazer um negócio pra você? Não, Seu Mané, eu vim pedir um pneu de uma moto, você me dá? Sim, agora eu não te di, você pede um negócio, aí agora é um pneu. É, você me dá um pneu de uma moto? Dô, agora homem. Pode ir, pois traga aí, Seu Mané. Na hora, meu filho, original, comprei lá na casa de peça em Otano Martins, viu? Não, Seu Mané, Seu Mané, você é muito prevenido, Seu Mané, que você já tem os troços em casa, né? Mas é doido, daqui, ó, e acaba chegando aqui, eu não sei sem nada. Muito bem, Seu Mané, mas eu voto com você, viu? Você pode confiar no meu voto, viu? Tá bom, meu filho, tá bom. Tá bom, Seu Mané. Vamos tomar café, vamos comer bolo. Não, Seu Mané, em vez em quando, eu venho aqui na sua casa, viu? Ah, tá bom. Na hora, se quiser vir, pode vir, meu filho. Tá certo, Seu Mané, tá certo. Pra que você não faz isso, filó? Faz o quê, papai? Faz o quê? Olha, na hora que eu ia dizer que o senhor não tava em casa, o senhor apareceu. Eu ainda disse a ele, a culpa foi do senhor, que apareceu mesmo na hora, mesmo na hora. Olha aí, minha filha, olha aí, como o povo é pidão, viu? Levou o pneu ferrado da minha moto. Era da sua moto, papai? Da minha moto, a moto tá ali. O pneu, careca, careca, viu? E eu ia pedir a moto pra ir no João Dias hoje. Olha, com certeza, ele já veio lá do outro candidato. Com certeza, ele já foi pedir. Porque aquele pediu, já foi ele que pediu. Um eleitor desse, só é bom ficar lá do outro lado mesmo. Opa, quem vem aqui, rapaz? Tudo bom? Quanto tempo, meu prefeito. Meu vereador. E meu vereador. Liga aí, seu Zé Nil, tudo bom, meu amigo? Tudo bom, meu amigo. Já tava precisando de vocês dois aqui mesmo, rapaz. Eu fiquei pra Brasília, meu amigo. Atrás de recursos pro município. Seu Chico. Doutor da quebrada. Doutor da quebrada. Sei quem é. Ele passava num canto dando 100, eu ia... Tome 200. Mas eu cheguei agora pra arrochar. Aí quando ele passava num canto que dava 200, eu... Tome 400. Olha aí. Viu? Agora, seu Chico, tem um eleitor aqui que é muito perigoso. Quem é isso? É o seu Sérgio. Ele tá difícil, viu seu Chico? Olha aí. Vamos lá agora na casa dele. Ele tá comprometido comigo. Você quem sabe. Agora, vamos lá. Você quem sabe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mamãe? Hoje só tem que fazer um escoteiro, mamãe? Só? Como que eu relaxa? Não mais. Não tem o teu corpo pra comer. Só tem esse hoje. Opa, boa tarde, dona Liane. Boa tarde. Como é que tá a senhora? Tudo bom, né? Tudo bom, né? Tudo bom. Opa, derrota. Pra que eu não pegar umzinho? Quero horas, eu quero. Mas como é fácil ver? Olha aí. Olha aí. Mas você não vai ter que pão, querido? Não, quer não. Quer não? Não, muito obrigado. Como é, Leandro? Não, fica à vontade. Quer não? Se você quiser, pode ficar. Quer não, meu prefeito comendo é mesmo que eu comer. Coma, meu prefeito. Viu? Ah, é por isso, né? É. Pegue um. Obrigado, Quinto. De nada. Até a próxima, viu? Tchau. 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 Oi, mamãe. Aí é homem humilde. Com o meu feijão escoteiro, mas eu no meu prato e bulaque seca. É não. Esse aqui é o prefeito de nós votar, viu? Fica aí que eu vou ali agora. Vou botar o pneu nessa moto. Vou botar o pneu nessa moto. Vou botar, seu sérgio. Ah, seu prefeito. Como é que o senhor está? Tudo bem, né, prefeito? Tudo bom, né? Tudo bom, né? Graças a Deus. Tudo bom, seu sérgio. Tudo bom, né? Seu sérgio, o senhor sabe qual é a minha missão aqui, né? Eu sou candidato à reeleição. Sei, prefeito. E vim saber se o senhor tem algum compromisso com alguém. Seu Mané, prefeito. Seu Mané, o que o seu Mané fez para você, seu sérgio? Ele me deu o pneu dessa moto. O pneu? E se eu lhe der 200 reais, seu sérgio? Ah, prefeito. Se você me deu 200 reais, muda. Porque seu Mané me deu o pneu. Mas ele não mandou o borrachê botar. Não, pois tem problema não. Olha aí. Essa foi a melhor anil, prefeito. Ah, sim, prefeito. Eu voto com você. Foi pronto. Na hora, viu, prefeito? Hoje está bom demais. Eu digo e garanto, viu? Hoje está bom demais, seu sérgio. Eu vou tirar a interferência dele aqui, viu? Hoje está bom, seu sérgio. Agradeço bastante, viu? E vamos partir para a vitória, viu? Vamos partir para a vitória. E eu confio no senhor, seu sérgio. Nossa, eu sigo. Se acabou de hoje. Muito bem. Vamos partir para a vitória. Muito bem, seu sérgio. Está vendo aí, seu Benedito? Olha aí, vereador. Muito obrigado, seu sérgio. Muito bem, seu sérgio. Vamos para a vitória. Vamos para a vitória. Se você quiser botar, pode botar. Eu vou botar agora. Eu já mando para o seu Chico no bolso. Pronto. Aí está bom demais. Beleza. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Eu ganhar essa eleição e fazer tudo para você. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Na paciata que vem, eu vou botar para derreter. Ai. Eita, velha curuca. Escuta aqui. Mané, você está me deixando sozinha. Você passa cinco dias fora de casa trabalhando nessa política. Você olha que mulher sozinha não presta não, viu? Presta mais um companheiro, viu, mané? Tenha paciência, velha curuca. Eu estou trabalhando para ganhar a eleição, mulher. Quando eu ganhar a eleição, velha curuca, eu vou passar uma semana trancado dentro de um quarto maocê, botando para lascar tudo, viu? Velha bonita da gota serena. Diga aí, seu Antônio, está precisando de quê? E aí, seu Mané, como está? A política vai bem, vai boa? A política vai boa, seu Antônio. A minha velha diz que vota nele, viu? Isso mesmo. É claro, seu Mané. Mas como é? O povo tem pedido muita coisa? Demais, seu Antônio, demais. Mas olha, o caba lá do alto, lá de cima, o carecão lá, já veio aqui duas vezes hoje, viu? Pedir dinheiro, seu Antônio. Seu Mané, o povo pede demais, seu Mané. Agora, seu Mané, é porque o povo, se o povo fosse que nem eu, seu Mané, não era assim não. Porque, eu não sei como é, seu Mané, que a pessoa pede hoje, pede amanhã, pede depois. E depois, entendendo isso que ainda não vota, seu Mané. Se todo mundo fosse que nem eu, você já estava eleito. Seu Antônio, você vota com ele de graça, né, seu Antônio? Tá, seu Mané. Eu voto, seu Mané, não precisa nada não, seu Mané. Que um homem, nem eu, não pode fazer assim com um amigo dele. Eu voto aqui e não quero nada. Pois muito obrigado, seu Antônio. Fique firme, que nós vamos tomar daquele prefeito com a roupa, viu, seu Antônio? O povo pede, mas eu dou, dou e dou satisfeito, viu? Você, seu Mané? Que, Quinta? É mais voto que vem para eu? Mais voto, seu Mané? É o prefeito mesmo que está vindo aí embaixo, comprando queda e voto tudo, dando dinheiro ao povo. Ó, seu Mané. Escuta aí. Sim. Quinta. Eu confio no meu povo. O meu eleitor é tudo eleitor de ponta e rampa. Nenhum é falsa eu. O meu eleitor, Quinta, é tudo na iguaia de seu Sérgio, que ali é homem, seu Quinta, viu? Sim, seu Mané. Tem mais, seu Mané. Ali é prefeito e humilde viu, seu Mané. Chegou lá em casa, eu estava comendo feijão escoteiro, seu Mané. Escoteiro. Ele almoçou mais eu. Comeu no meu prato, seu Mané. Com bolacha seca ainda mais. E com bolacha seca ainda mais. Isso é humildade? Chega na casa de um pobre, no lugar de fazer uma feira dar um pobre, de comprar um quilo de carne dar um pobre, que só tem o feijão. Fazer comer a bolacha seca e o feijão do pobre, é? Isso é humildade. Se eu tivesse chegado lá, eu tinha lhe dado carne para você comer. E fora o dinheiro que ele dá a toda a minha família, seu Mané. Ei, peraí Joaquim. Ele ficou lá? Senhor Antônio, eu encontrei ele, ele estava me drogando lá pela casa do seu cérebro. Ah, eu vou lá agora pedir para ele pagar as minhas cacetas de energia que está atrasada. Senhor Antônio, peraí tomar você, seu Antônio. Eu vou ali e vou resolver isso agora. Peraí que eu resolvo. Tô louco que tá vendo? Quero ver se eu acho ele lá. Eu pensei que a porta está aberta. Eu vou resolver. Que é isso, seu Mané? Pega. Vota meu, viu? Pronto, seu Mané. Mas rapaz, a política está muito boa aqui, homem. Eu vou ver se eu ganho mais por aí por baixo, homem. E daí deu, prefeito, os buracos. Deve não cair. Opa, seu Antônio, boa tarde. Opa, prefeito. Mas está tudo bem, prefeito. Mas está. E eu estava doido para lhe ver. Pronto, está vendo, diga aí. Pronto. É porque eu estou, prefeito, com cinco cartas de luz atrasadas. Pois, cuida em pagar, seu Antônio, porque cortaram a minha com três. É verdade, seu Antônio. Estava lá quando cortou. Qualidade? Assim, assim, eu perdi. Foi uma viagem, mas não tinha ficado em casa. 11 anos, com o meu feijão.